Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo para o blog TargetHD.net. A Lenovo anunciou a chegada no Brasil do notebook Lenovo IdeaPad 320. A grande novidade deste modelo é que ele conta com um design minimalista, mas ainda assim consegue abrigar uma placa de vídeo dedicada. Nesse caso, nós estamos falando de uma placa NVIDIA GeForce 940MX. Não é a placa de vídeo mais potente do mercado entre as placas dedicadas, mas oferece a vantagem de você fazer com maior agilidade e maior performance atividades que exigem maior volume de hardware ou maior demanda de hardware nas atividades de vídeo. Ou seja, executar jogos, rodar vídeos, rodar programas de edição gráfica, entre outras atividades. O Lenovo IdeaPad 320 conta com sistema operacional Windows 10, como não poderia deixar de ser, processador Intel Core de 7ª geração e alto-falantes com tecnologia Double Audio, o que oferece um complemento para as atividades multimídia. Além de você ter uma boa qualidade de imagem e uma boa performance na execução de vídeos em Full HD, você tem um áudio reforçado. O modelo recebe também até 2 TB de HD. A placa gráfica NVIDIA, que nós já destacamos, pode contar com até 2 ou 4 GB de memória dedicada. E o modelo em si pode receber até 16 GB de RAM DDR4, além de conectividade USB Type-C para transferência de dados mais rápida. Ou seja, tudo aqui foi pensado para uma melhor performance no uso diário, mas, de novo, uma maior ênfase para as atividades multimídia ou com alta demanda gráfica. É o tipo de computador que a grande maioria dos usuários não vai ter problema em termos de performance, porque todo o seu hardware está otimizado e pensado para essa melhor performance. O notebook ainda está disponível nas versões com telas de 14 e 15.6 polegadas, nas resoluções HD e Full HD, respectivamente. São diferentes configurações que o usuário pode combinar para ter uma máquina mais assentada para suas necessidades, por um preço que promete ser competitivo. Pelo menos na versão mais básica desse notebook, a gente tem um preço muito interessante de R$ 2.399. A sua tela possui tecnologia anti-reflexo, e o modelo maior possui teclado numérico integrado para uma maior produtividade. É um notebook relativamente leve, com um peso inicial de 1.75 kg. Nas conexões, temos duas portas USB 3.0, uma porta USB tipo C, HDMI RJ45 e um leitor de cartões 4 em 1. Apenas repetindo o valor do modelo básico com tela de 14 polegadas, que tem preço sugerido de R$ 2.399. O Lenovo IdeaPad 320 já está disponível no mercado brasileiro. Para mais informações sobre esses e outros produtos de tecnologia, acesse targethd.net, siga o blog nas redes sociais, se inscreva nesse canal de vídeos no YouTube, e eu sou o Eduardo Moreira, se você quiser me seguir no Twitter, é só acessar o arroba oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo, e até a próxima! E aí Tchau, tchau.